Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cop Brasil, eu sou o Vitor aqui do Melhor do Instaio, Josiane. Oi pessoal, beleza? E o jogo da vez é Mortal Kombat Complete Edition, esse jogo que finalmente foi lançado para PC, depois de um longo tempo apenas nos consoles, e a gente vai jogar um versus aqui, eu com o Scorpion e a Josiane com... Fred Kruger. Fred Kruger, esse intruso aí do Mortal Kombat, que não tem nada a ver com Mortal Kombat. Eu não sei por que as pessoas escolhem ele para jogar. O certo é escolher Scorpion, Sub-Zero e outros mais. Vamos lá, vamos lá. Opa! Ah, achei! Olha só, competitivo. Alguém lembra desse mapa aqui, no primeiro Mortal Kombat? Eu acho que até dá para jogar lá naquele ácido, lá quem ganha. Não sei. Eu acho que dá, eu acho que dá. Se eu ganhar, eu vou jogar. Opa! Aí! Tá ruim! É! Ai! Opa! Ganha! Eu acho que ele ia ser para samba, cara. Opa! Olha só, escapou do meu golpe de MMA aqui. Desse aqui você não vai escapar, ó. Quer ver, quer ver? O que que você está fazendo aí? Estou atentando de ir para frente. Oh, caramba. Oh, estou errando os golpes. Aí. Opa! Aí, ó. Falando. Agora eu teimo um pouquinho aí. Queima! Queima um pouquinho! Isso mesmo! Não é fogo isso aí? Não, eu estou falando, eu estou tirando um sarro de você. Venha. Caramba, bicho. Ah, não! Ele só faz a mesma coisa. Ah, sim! Estou fazendo a mesma coisa. Eu nunca repeti as coisas aqui. Ah, não. Ih, acabou por tempo, viu? Não, mas eu matei ele. Ah, matou. Agora, finalizar o segundo round. Ó, MMA. Ó, belo combo. E é isso aí. Será que vai ser Follows Victory? Perfect? Perfect? Ah, não vai ser mais. Aff! 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 Aff o quê? Aff, que eu estou com raiva. O que eu gostei, cara? Ah, porcaria daquele raio ali. Ah, não! Ah, não! Já ganhei, já ganhei. Vai errar também. Vou ver o finish list aqui que eu não tenho decor. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. É, frente e baixo, frente e Ipsos. Eu vou tentar esse primeiro aqui, né? Tomara que é isso aí. Frente e baixo, frente e Ipsos. Acertei! Ai, que ridículo. Só esse? Claro, não dá para fazer dois Fatalities de uma vez só. Ah. Eu tenho que ganhar de novo de você não fazer. Vamos jogar de novo, então. Com o mesmo novo? Não. Eu quero com aquela apeitudo de quatro braços. Então vamos lá. E eu pego agora o pasteleiro maluco flamejante. E você quem pega? Apeitudo de quatro braços. É, vamos lá. Conforme combinado. Mais uma vitória aqui. Vou dançar igual Anderson Silva, sim. Para a vitória? Vai perder? Vai um neck out? Um neck out? Opa! Opa! Aqui não. Aqui não, hein? Aqui não, hein? Aqui não, aqui não. Ah! Vou cair! Você viu? Nossa, que ridículo. Quer fazer a apelaçãozinha. Olha lá. A apelaçãozinha da Shiva. Ai! Pedala, Liu Kang. Pode ter o deflango ou mais para lá. Opa! Ah! Ah! Pô, tem um Colum ali preso. Errou! Nossa! Errei! Nossa! Olha aqui, ó. Tapa, tapa, tapa! O Anderson Silva ali, ó. Morreu. Como é que é o negócio dele aqui? Ah, é aqui, né? Ah, aqui mesmo. Vale a bala. Ah, eu errei. Pô, mulher. Não acerta o golpe, cara, dela? Jesus! Tenta dar um soco aqui. Ah, acertou aí, ó. Ai, que graça. Oh, caramba. Vai acabar o tempo. Eu vou ganhar, vou ganhar esse round aí. Eu vou ganhar. Ganhei. Ganhei por tempo. Olha o Goro lá atrás. Por tempo só, né? O Goro é o marido da Shiva. Porque ele tem quatro braços também, né? Ou eles são irmãos. Eu não sei a história do... Ai, que dor. Eu não sei a história do Mortal Kombat. Ah, tá flamejante. Eu também não sei a história. Eu não sabia que ele jogava pedaço. Eu jogava... Mortal Kombat, quando era o menor, quando era a criança. Vamos lá, vamos lá. Opa. Fireball. O que que foi isso? Foi ridículo, gente. Nossa. Olha, olha, olha. Oh, oh, oh. Esquiva, ó. Esquiva. Só na esquiva, hein. Ó. Ah, errei. Esquiva de Anderson Silva aqui, ó. Oh, oh, oh. Ah, caramba, não. Assim não dá. Tomei. Tomou. Não era esse que eu queria que ela fizesse. Fireball. Só na esquiva aqui, ó. Pô, minha cara tá cheia de sangue, ó. Ó, esquiva. Ó, ó, ó. Eu acho que ela bateu nela. Ó. O que que foi isso, cara? Ó. Ah, apelaçãozinha não acertou. Caramba. O que que eu te acho? Trouxe, toma, ali. Toma, ali. Mil. Eu tive que ficar imóvel pra você acertar. Chega de brincadeira, agora. Chega de brincar. Ah, você queria ganhar. É, eu tava brincando, né? Você tava brincando? É, eu acho que eu vou deixar você me bater desse jeito. Como é que ela acredita quando eu falo que eu falo brincando que ele joga bem? Eu acho que eu ia deixar você... Fina da mãe, cara! Acertou! Ele se sentiu acertado. Olha! Uh! Olha, foi bem, mulher. Mulher. Opa. Opa. Ah, não pegou a pedalada. Foi meio jeito. Ah, que ia assustar ela. Oh! Fireball. Ah, quase. Cara, vai! Vou perder só pra fazer isso aqui. Ah, não. Desisto de fazer esse golpe. Vai, caramba. Ah, passou! Pelada, velada. Pelada, velada. Vou ver, gente. Pô, agora eu tenho que ser estratégica. Agora eu vou passar 20 segundos. Vai, caramba. Acertei! Olha só. Ai. Vai, quero ver. Isso! Errou o Fatality. Parabéns. Nossa, não dá nada. Ela faz o Fatality colada, né? Chega? Chega, chega, chega. É importante que eu ganhei, né? Errei, mas eu ganhei. Galera, vai comentar aí que eu deixei você ganhar. Tenho certeza. Não! Deixou. É isso, pessoal. Quem comentar vai vir. Ficamos por aqui. Por hoje é só. Até a próxima. Amanhã você vai de volta nesse velho e querido banco. Bom, é isso. Espero que tenha gostado, pessoal. E até a próxima. Até a próxima.